E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa, porém, rapaziada, eu tô numa cruel dúvida, mano. Hoje eu fui fazer um vídeo tentando comprar a minha moto nova. Um vídeo onde eu fui vestido de mendigo em uma loja e nessa loja me fez mudar a cabeça nessa parte da moto nova. Eu falei pra vocês que eu tava decidido a comprar a CB300, que é uma moto que eu já tive, uma moto que eu acho muito bonita, uma moto que eu acho muito legal. Porém, lá na loja que eu fui não tinha a CB300. E lá tinha a CB Twister, né? A nova CB Twister, modelo novo. E tinha também a XRE. E nesse tempo, mano, eu acabei pensando aqui em talvez mudar a moto nova do canal. Pensei em talvez comprar uma outra moto ao invés da CB300. No caso, essa moto vai ser de um de vocês no futuro, porque eu acabei de criar o link de uma rifa de apenas R$10,00, em que você vai poder concorrer a essa moto garantindo lá o seu número. O link tá na descrição desse vídeo aqui. E lembrando que a moto, mano, provavelmente vai ser uma moto acima de R$15.000,00. Então eu vou dar a opção no final de você pegar a moto ou o valor dela. Então já vai lá garantindo o seu número. Eu acredito que vai acabar antes de eu comprar a moto. Depois que eu comprar a moto, já vai estar vendido tudo. E aí não vai ter mais como participar. Então já corre no link que tá na descrição e garante o seu número aí. Enquanto a gente tá decidindo aqui essa moto. Eu sei que assim, a CB300 é uma moto que eu curto muito. Porém, como eu disse, a XRE e a Twister me chamaram muito a atenção. Falei, Navarro? Não é bonita essas motos aí? Mano, é bonita, hein? Mas eu falei pra você ali no computador agora outra coisa. Qual moto que eu falei ali pra você que entra na faixa de preço dessas duas, que é na faixa ali dos R$20.000,00, né? É a CB500? CB500, mano. Eu tô pensando seriamente em pegar a CB500 ao invés da CB300. Motão aí, imagina ganhar só com R$10,00. Então, mano, mas ó, pensa bem, né? Essa parte, beleza, apenas R$10,00, né, mano? Tipo, vai lá, garante o número. R$10,00 é um dinheiro assim que, tipo, que acaba não impactando muito aí no bolso, né? Ótimo investimento. E, assim, de uma CB Twister 250 pra uma CB500, mano... Dá uma diferença grande. Não, dá uma diferença grande. Até porque a CB500, ela tem um ronco diferente. E anda, a bicha anda que eu tô ligado. Ela anda pra caramba, né, mano? Mano, é pique uma XJ6, velho. É pique uma XJ6, rapaziada, a CB500. Não sei se, tipo, se vai conseguir berrar igual, correr igual, mas que é pique a XJ, é? Dá pra fazer um estrago também, com certeza. Dá pra fazer um estrago, né, mano? Tipo assim, rapaziada, eu tô querendo comprar uma moto nova aqui pro canal. Pra quê? Porque eu vou vender a minha CB1000. A CB1000 aqui, né, vocês sabem que eu curto ela bastante. Porém, eu tô pensando há vários dias já em vender ela. E por isso, eu quero uma moto nova aqui pro canal, pra ficar um tempo com a gente. Depois, ela ser de um de vocês aqui que me seguem. Ou, de repente, continuar com a moto e mandar o valor aí dela pra quem conseguir ganhar. No resultado da rifa que sai aí pela Loteria Federal a 100% seguro. Mais seguro do que os próprios sorteios do Instagram. Que agora tem até robô lá, parece, pra pegar e comentar, tá ligado? Já tá virando patifaria isso aí. Eu sei que assim, uma moto nova aqui agora ia ser muito legal. Porque, ó, acabou de chegar em casa. O brabão, né? Aqui, ó. Nossa senhora. O negócio tá no preto, no preto, hein? Até o tapa-placa preto ali, ó. Tá louco, mano. Olha aí. Bravo, né, rapaziada? Você é louco. Mas aqui, ainda... Eu não consigo presentear um de vocês com ele, mano. Mas eu quero um dia poder fazer isso. É sério, eu quero um dia poder fazer isso. Pra isso, eu quero geral aí, participando, né, mano? Dessas rifinhas que eu ando fazendo aí. Quem sabe um dia eu não faço de um Porsche. Pode ser que eu não faça de um Porsche, do mesmo valor do meu. Mas que eu posso fazer de uma Boxer, de uma Caimã um dia. Eu posso, mano, tá ligado? Basta você estar por perto aí, nessa jornada nova que eu tô começando agora. Vejo que tem bastante gente trabalhando com isso. Vejo que tem bastante gente conseguindo presentear as pessoas dessa forma. Então, mano, eu tô na luta pra fazer isso aí também. Tô pensando em vender aqui também. Mano, eu tô pensando em mudar a frota inteira, rapaziada. Sério, acho que a única coisa que eu não mudo aqui é a XJ e o Uneira. A XJ e o Uneira vão ficar. O Uneira aqui, ó. Tá louco. Olha o tamanzinho que fica o Uno, perto do Panamera, mano. Olha ele. O mascote, pai. Olha o tamanzinho que fica, tio. Tá louco, mano. Ó, vou mostrar ali pra vocês as motos que eu tô falando aqui. Que no caso é a Twister 250 XRE e também a CB500. A CB500, mano, eu tô visando muito ela, hein, rapaziada. Já tô avisando. Então, mano, vamos ali dar uma olhada? Ó, rapaziada, eu tô aqui na frente do computador. Eu trouxe o Navarro aqui junto comigo pra ele ver também, né? E, mano, ó, a Twister que eu coloquei aqui na tela, rapaziada, é uma 2019, né? Que item, mano? 2019. Olha aí, rapaziada. Olha que bonita, mano. Branca. A cordeira é nervosa. Legal, né, mano? Ó, brancona, rapaziada. Deixei nos comentários aí o que vocês acham desse modelo aí de Twister, mano. Tipo, eu acho bonito, né? Só que eu acho a CB300 com mais cara de moto esportivo. Isso aí eu bato na tecla, mano. Ah, for evermente, viu, rapaziada? Porque, eu confesso, eu sou uma das pessoas que não ficou feliz quando a Honda tirou a CB300 de linha. Se tinha a CB300 antes da 2015 que ficava trincando o cabeçote, era só mudar o motor, né? Lançava a CB350, fazia um negócio assim, mas, né, sei lá, rapaziada. Eu sei que, assim, a Twister é bonita, porém, eu acho a CB300 mais esportiva. Essa daqui, ó, tá custando R$19.000,00, R$19.000, mano. Grana boa, né? Grana boa, hein, velho? Pela moto. Então, tipo, a pessoa que pegar pode escolher, né, mano? Se quer o dinheiro ou se quer a moto. É, tá ligado? Tipo, não dá pra passar o valor igual a rapaziada tá vendendo, porque sempre colocam ali uns mil a mais ali, né? Lógico. Mas, olha lá, tem aqui também a XRE. Nossa, mano, eu já prefiro a outra, hein? Você prefere a mais esportiva? Sim, mais esportiva. Ó a XRE, rapaziada. Essa aqui é uma XRE 2016, né? A XRE é uma moto que tá bem carinha aí o valor dela no mercado, ó. XRE 2016, ó. Bonita também, mano. Esse monte de trilha, né? A entrega dela é justamente nesse formato mesmo. Trilha mesmo. Não, não é trilha, mas... Pegar um asfalto mais... É, pra um asfalto mais cabreiro ali de andar. É, pra um lugar assim que a estrada é ruim. Coisa assim, né? Pra isso que é a XRE. Ó, essa daqui é uma 2016. Pra vocês terem ideia, a 2016 tá custando 19 mil também. E é o preço da Twister, velho. Só que essa aqui é uma 2016 e a Twister é uma 2019. Agora, jogando aqui pro ônibus de 2014, a gente pega uma belezinha, mano. Que é uma belezinha louca. Que no caso é a CB500. Olha isso, mano. Que moto show, velho. Nossa, bonita. Bonita e outra. 500 cilindrada, né, Fio? Ó, essa aqui tá bem louca, né? Tá tipo Capitão América ela mesmo, ó. Bonita, hein, mano? Ó, branco e vermelho a cor dela. Curti bastante. Esse modelo aqui da CB500, tá ligado? Tipo, mano, eu gostei. Eu gostei, tá ligado? Tipo, não sei aí vocês. O que vocês acham, né? Eu sei que assim, a CB500 entrou aí na candidatura, mano. Igual eu falei. E na loja lá, fez eu meio que mudar a minha forma de pensar. Então, por isso, eu acabei entrando nessa dúvida aqui. Se eu pego uma outra moto ou vou atrás da CB300 mesmo. Muita gente vai falar pra mim mudar e tal. Mas, mano, eu queria pegar uma moto que se encaixasse assim com o meu perfil, né? Porque eu sei que o meu perfil é bem parecido com o de vocês. E no caso do meu perfil, eu gosto de moto alta, tipo a XRE. Mas eu já vi pessoal aí no comentário aí do vídeo do Mindigo falando que a XRE não é uma moto boa pra eles andarem nos lugares que eles moram. Então, certamente a XRE é muito usada aí em São Paulo, por conta que em São Paulo as ruas... Tem muita rua ruim em São Paulo, muita rua ruim mesmo, muita buraqueira, assim, que a prefeitura acaba não arrumando as ruas. Já, por exemplo, assim, aqui no Paraná acaba tendo menos lugares assim, né? Não que aqui no Paraná seja perfeito. Mas, tipo assim, aqui na minha cidade, uma XRE é uma moto alta. O que você faz com a XRE aqui em Londrina, você também faz com uma CV500, você também faz com uma Twister. Fica, tipo, nesse modelo, sabe? Então, por isso, eu fiquei meio na dúvida, fiquei abalado aqui com os comentários, fiquei, né, meio perdido. Então, vou deixar a vez aí pra vocês me ajudar aqui pra eu pegar e já, né, decidir aqui se é CB300 mesmo, se é Twister, se é XRE ou CB500. Provavelmente, talvez, eu tenha que ir pra outro lugar comprar essa moto. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui em Londrina. Eu sei que, assim, essa é a visão que eu tive hoje, né, indo ver as motos e lendo o comentário de vocês aí. E comenta aí se vocês acham que eu pensei de forma correta, se eu pensei aí da mesma forma que vocês. Vou estar de olho aí no comentário de todo mundo. Deixa o like, vai no linkzinho que tá aqui na descrição do vídeo, já garante seu número lá, que assim que acabar eu não vou fazer outra pra essa moto nova. Quem sabe de outra moto, mas daí é outra coisa. Então, já vai lá. É isso, vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu vou olhar os comentários, vou dar mais uma olhada aqui na internet e volto aqui pra dar notícias pra vocês. Afinal, era pra eu ter comprado a moto e não tinha na loja, mano. Nossa, era pra eu ter comprado hoje essa moto, era pra eu ter comprado. Mas fazer o quê? Faz parte. Talvez isso foi um sinal aí pra gente pensar melhor antes de sair agindo. Bom, rapaziada, vou encerrando por aqui. Valeu, Navarro, pela sua participação. Tamo junto, é nóis. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! E até a próxima, hein.